Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, final de semana, né? Provavelmente vocês vão assistir na terça, acredito. Tentei fazer mais conteúdos aqui, ainda não consegui. Hoje eu vou limpar a casa, organizar tudo. Não vou mostrar tudo, porque já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Mas eu pretendo desentulhar o meu guarda-roupa, arrumar minhas roupas, mostrar pra vocês alguns lookinhos. Limpar e doar algumas coisas, porque tá muito cheio. Eu mostrei, acho que no último vídeo. Olha o estado que tá isso. Muito bagunçado, cheio de roupa embolada, ó. E tem mais algumas coisas, algumas peças aqui numa gaveta. E aí eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. Gente, já limpei boa parte da casa. E agora eu vou começar a mexer aqui no guarda-roupa. Já tô cansada, já. Alguém surgiu. O que eu vou fazer primeiro? Tirar tudo que tá no guarda-roupa, vou colocar em cima da cama. Limpar com lustra móveis. E já vou dando uma olhada nas peças. O que que eu vou doar, o que que eu não vou. E vou organizando. E aí vocês vão acompanhando essa etapa de arrumação e organização e limpeza. Tá pegando um sol aqui, mas tá maravilhoso. Então eu vou deixá-lo. Tchau. 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 Parei aqui pra dar uma atualização pra vocês. Já tá tudo limpinho, né? Tirei tudo e limpei. E aí aqui ficou assim, ó, pra mim tá organizado, tá meio socado essas roupas, mas é o jeito que eu me encontro e que pra mim fica bom, aqui tá cheio de coisas ainda, mas é coisas que eu uso, aí aqui tem algumas coisas, a gaveta aqui embaixo eu ainda não arrumei, então não vou mostrar. Ah não, eu arrumei sim, essa daqui é roupa de ficar em casa, tá mais cheinha, essa daqui que eu não arrumei, mas não tenho o que arrumar, que é biquíni, que não tem nenhum que eu vou atirar, lá embaixo eu arrumei os sapatos e limpei, aí aqui tá vazio porque ainda vou pegar desses calçados aqui que não são todos, que eu vou ficar, olha a cor do pano, gente, isso que é dentro do armário, como que suja tanto. E aí aqui coloquei alguns chinelos, que eu tenho vários, alguns sapatos que ficam na caixa, eu inverti o lado, e aqui achei que ficou bem, bem bom, tirei algumas roupas e pendurei algumas que estavam na gaveta, que são novas, lá em cima eu ainda não mexi, e não sei se eu vou mexer, porque não tenho o que mexer ali em cima, foi onde eu achei mais fácil pra pôr os papéis da loja. Ah, e aqui ó, nesse gaveteiro, aqui é só pijama, é que tão tudo pra lavar meus pijamas, então só tem dois. E aqui ficou cropped, nessa primeira fileirinha aqui, é cropped, e na segunda é blusinha de lã de frio, achei que ficou bem organizada, e a primeira é bagunça. Ó, e esse monte, olha o jeito que tá a minha cama, gente, por trás das câmeras, né, esse monte aqui é de roupa que eu tirei pra doar, e esses sapatos aqui ó, de cima também são pra doar, esses de baixo ainda vou ver, esse aqui acho que eu vou doar também, e o restante eu vou guardar. Aí, aqui é roupa pra guardar, que eu tirei do varal, aqui é roupa pra costurar, que tá tudo com furinho, e aqui são bolsas necessárias também, tenho que arrumar um lugar pra guardar. Vou mostrar pra vocês agora como que ficou a organização final, tá, do guarda-roupa, eu tenho muita roupa, gente, então, e eu acho que a parte que eu tenho aqui pra organizar é pequena, pro tanto de coisas que eu tenho. Então, aqui em cima, ó, ficaram roupas de frio, que algumas de usar em casa, algumas de sair, esse potinho cinza, eu uso ele de lixinho, então, pra colocar algodão, papelzinho de absorvente, às vezes algum cabelo que fica na escova, eu coloco aí, depois eu tiro, né. Aqui nessa segunda parte, parece que tá meio bagunçado, mas é porque tem muita roupa, desse lado pra cá também é roupa de frio, e aqui atrás roupa de ginástica, de academia. Nesse cantinho, essa fileirinha aqui, são shorts jeans e shorts mais molinho de sair, e nessa parte aqui, calça jeans, esse montinho aqui, e aqui são as coisas que eu uso, assim, creme, creme facial, creme corporal, aqui ficam brincos, anéis, perfumes, desodorante, aqui tá o meu creme de cabelo, né, de pentear, nesse potinho aqui tem alguns, algumas coisas que eu não uso tanto, quanto mais, é, tem também pinça, esse potinho aqui tem creme, aqui atrás tem um gaveteiro, aí nesse gaveteiro, eu deixo ele separadinho, assim, ó, aqui na parte de cima tem anéis, e alguns, como chama? Apontador, aí na segunda gaveta tem pulseiras, e na terceira gaveta tem brincos, tem bastante até brincos maiores nessa gavetinha, então eu deixo aqui, que eu acho que fica mais fácil pra acessar, nesse copinho são os pincéis de maquiagem, que eu quase não uso, mas fica aqui, aí aqui nessa parte, tem esse organizador, onde fica, é, alguns sutiãs, o meu secador, minha escova, e tem top de academia, e tem, como chama? É, máscara de tecido, aí aqui tem minha bolsinha de manicure, que fica meus esmaltes, essas coisas, meu perfume, de 200 anos, que já até saiu o negocinho, a redinha, o ferro de passar, e ali tem umas blusas de frio pesadonas, aqui atrás, essa primeira gaveta é lingerie, que daí eu não vou mostrar, essa segunda eu já tinha mostrado pra vocês, mas é a parte onde ficou roupinhas de ficar em casa, então tem algumas aqui, ó, foi o que coube na gaveta, essa daqui eu nem mexi, que é aquela que eu falei que é de biquíni, canga, que eu não vou tirar nada por enquanto, ali embaixo ficaram três pares de sapatos, aí aqui do outro lado o restante dos sapatos, nessa parte, acho que aqui é um pouco mais desorganizada, que é onde fica meus chapéus, chapéus de praia, tem uma mochila aqui, aqui dentro tem chinelos, aqui tem alguns sapatos, aqui atrás tem uns EVAs que sobraram da loja, coloquei aqui atrás, e aqui ficou aquela organização que eu já tinha mostrado, de algumas roupas penduradas, algumas roupas novas, que eu comprei recentemente, tirei da gaveta e coloquei aqui, e algumas dei embora, alguns vestidos que já não serviam mais, que eram meio largos, os cabides eu procuro usar os mesmos, né, as mesmas cores e o mesmo modelo, que eu acho que fica mais organizadinho, aqui no final tem umas blusas de frio, também, vestidos e depois blusinhas, né, lá em cima eu não mexi mesmo, porque eu não tenho o que fazer, mas só pra vocês saberem, nessa caixa fica lençol, fronha de cama, isso aqui é a minha máquina de costura, aqui nessa bolsa que é de Porto Seguro, bolsa de praia, tem necessaires e bolsinhas, e aqui também necessaires e bolsinhas, aqui estão os papel crepom que sobrou da loja, e aqui dentro tem algumas coisas que eu não lembro, que é coisa assim que não é muito útil. Ah, e aqui ainda tá o montinho das roupas pra costurar, um medificador, uma meia, aqui eu já tinha mostrado pra vocês, mas agora eu coloquei os pijamas, né, aqui, que eu peguei no varal, então estão aqui, e na última gaveta ficou do mesmo jeito, os tops, é, tops não, é, ai gente, esqueci o nome, toda vez que eu ligo a câmera eu esqueço o nome, crópede e algumas blusinhas de lãzinha. E é isso, gente, essa foi a organização do meu guarda-roupa, esse vídeo é pra inspirar vocês a organizar o de vocês também, tirei várias roupinhas que não me servem e que eu não uso mais, porque eu já tinha comprado novas, né, então eu faço meio que uma troca e uma reposição, tirei algumas e coloquei algumas. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, se vocês gostam de vídeo, assim, de organização, mexendo nas gavetas e tirando tudo e organizando e limpando, deixa seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!